Willis Santos pergunta, é verdade mesmo que Yamaha vai investir 500... Vocês são trouxas mesmo. Que vai investir 500 milhões de reais em 2024? Achei muito exagerada essa quantia. Foi o urso das duas rodas que disse. Willis, um beijo pra você. Eu falo que vocês são trouxas, não ofendendo, mas já ofendendo mesmo. É o seguinte, vocês caíram nessa conversa do CEO da Yamaha, né? Deixa eu catar aqui. Matéria do Motor 1, do homem mais lindo do Motor 1. Ele, Tiago Moreno, um homem lindo do Motor 1. Tiagão, um beijo. Tiagão que já veio algumas vezes aqui no canal. Tá precisando voltar pra contar mais histórias automobilísticas. E o Tiagão aqui do Motor1.com, matéria do dia. Olha só, gente. 22 de março de 2023. 22 de março de 2023. Ou seja, início do ano. Início do ano. Olha só, pra vocês caírem na conversa fiada da Yamaha. Vamos lá? Yamaha anuncia investimentos, investimento de 520 milhões no Brasil até 2025. Dinheiro será usado, entre outras coisas, na otimização da fábrica de Manaus. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Pra os chupadores de chuchu profissionais aí. Os pseudo acionistas da Yamaha vão ficar mordendo frunha. E vocês não sabem de nada. Tá bom. Vamos ver aqui. Tiago Moreno, homem mais bonito do Motor1.com. Matéria dele, hein? Do dia 22 de março de 2023. Tá aqui, ó. Enquanto o mercado de automóveis zero quilômetro está em retração, o segmento de moto está crescendo no Brasil. Com isso, algumas montadoras voltaram a apostar no país. Além da chegada das ONGs... Que agora em 2000... Peraí, peraí. Ó, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Câmera de mim. Presta atenção. A gente tá em dezembro de 2023. As ONGs, ó. Mas tá bom. E além da chegada das ONGs por aqui com três motos inéditas, agora é a vez de mais uma marca anunciar investimento milionário no país. Aí a Marra do Brasil, vulgamente chamado Picolé de Chuchu por mim, quem está falando isso sou eu, que atua por aqui desde 1970, anunciou que investirá 520 milhões de reais no mercado brasileiro no período compreendido entre 2023 e 2025. A maior parte dos investimentos, cerca de 80%, será direcionada para a redução das emissões de carbono, otimização e ampliação da capacidade produtiva na planta de Manaus e um novo ciclo de investimentos se destina à melhoria de processos produtivos internos e junto aos fornecedores, projetos de tecnologia da informação, logística e inicial... Logística! Ai, meu Deus. Eu não tô rindo do Tiagão, não. Eu tô rindo da... Porque isso aqui, gente, é mandado pro pessoal da mídia, entendeu? Mídia especializada. Isso aqui não é o Tiago que inventa, não. Isso aqui é a Marra, o marketing da Yamaha que manda pra mídia especializada e a mídia especializada passa essa informação que a Yamaha passa. Eu não tô rindo do Tiagão, não. Isso aí o Tiagão tá fazendo o trabalho dele, mas eu tô rindo da Yamaha mesmo. Vamos lá. Logística e iniciativas ambientais. Ou seja, tudo isso é mais voltado pra parte de Fabril, né? Continuando a matéria. No final de 2022, a Yamaha anunciou a mudança de endereço da sede do Grupo de Guarulhos, onde esteve por 52 anos, para a capital paulista. A nova sede administrativa será localizada no bairro Cidade Jardim, o centro logístico, e a área de desenvolvimento de produtos seguirão para o município de Jandira, na Grande São Paulo. Com acesso rápido ao recebimento e embarque de materiais para a fábrica de Manaus, aprimorando a distribuição de peças e acessórios à rede de concessionárias. A transição de suas sedes ocorrerá ao longo de 2023, com investimentos que superam 40 milhões de reais. Osamu Koyabashi, ou Kobayashi, né? Osamu Kobayashi, presidente do Grupo Yamaha do Brasil, afirmou que, abre aspas, os últimos anos foram complexos. Por um lado, gerando a necessidade de rápida adaptação a novos desafios e incertezas, mas, por outro, abrindo novas tendências no consumo na forma como trabalhamos. Apesar das dificuldades, o mercado brasileiro de motocicletas segue crescendo de forma sustentada. Os investimentos que serão realizados pela Yamaha refletem nossa confiança no mercado e no país. Fecha aspas. Sr. Osamu Kobayashi, presidente do Grupo Yamaha do Brasil. E voltando aqui à matéria. Com suas operações diretas, o Grupo Yamaha do Brasil emprega aproximadamente 10 mil pessoas, sendo 4.500 funcionários, mais de 550 mil, ou desculpa, 5.500 colaboradores da rede de concessionárias e pontos de venda em todo o país. Ela ainda incorpora uma empresa de logística, a Yamaha Log, o braço financeiro do Banco Yamaha, uma corretora de seguros e o Consórcio Nacional. Além da divisão de produtos náuticos. Esse aí vende bem, hein? Quer dizer, se bem que não, é tudo... É, tá bom. Enfim, tá aqui a matéria do homem mais bonito do Motor1.com. A gente tá acompanhando esse lançamento da Honda Twister desde o final do ano passado. Rapaz, saiu... E quando lançou... Olha aí, que um bonito barbado. Saiu a matéria dele. Olha, rapaz, que um bonito... Tiagão, você tá muito bonito com essa barba de Papai Noel, viu? Enfim, Tiagão, um beijo pra você aí, parabéns pela matéria. Lembrando, gente, eu tô rindo aqui da Yamaha, não do Tiagão, né? Tiagão tá fazendo um trabalho incrível. Inclusive, sugiro que vocês assinem e leiam Motor1.com. Tá? Agora vamos falar do picolé de chuchu Yamaha, do Brasil, né? Que diz que vai investir mais de 520 milhões, que vai investir 520 milhões no mercado brasileiro, né? No período compreendido entre 2023 e 2025. Aí a gente pensa o seguinte, caramba, 2023, o que aconteceu agora? Agora, eu estou falando no dia 18 de dezembro de 2023. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento nos concessionários Yamaha? Nada. Não tem moto. Não tem moto. Você, amiguinho, que acabou de comprar aí, pagando uma bela graninha aí pra ficar na fila, na R15, ficou na fila, tá feliz? Você recebeu aí uma cartinha da Honda, não é cartinha, é e-mail, dizendo, ó, não deu, né? O Rio tá vazio lá em Manaus. E aí, professora do Tiagão. Você não entendeu nada, né? O Rio ficou vazio, tal, não deu, blá, 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 não deu pra gente entregar a moto, você vai ter que esperar até fevereiro. Só que tá acontecendo agora com o concessionário Yamaha, não tem moto, não recebeu moto. No último trimestre de 2023, que é o período mais importante pras vendas, o pessoal recebendo décimo terceiro, a galera aí buscando moto pra comprar, não tem moto no concessionário Yamaha. Sabe por quê? Porque a Yamaha Brasil, ela não quis investir na balsa adequada pra pegar e embarcar e fazer lá o atracamento pra poder, no momento de seca do Rio, isso ocorre todos os anos, galera. Todo ano tem isso. E a Yamaha do Brasil, eu estou falando a verdade, vocês sabem disso, tá? E quem me contou é gente da indústria. Não é achismo, não, é gente da indústria. Vocês não investiram na logística, então vocês não tem balsas que consigam atracar quando o Rio está seco, quando o nível está mais baixo, vocês não conseguem. Mas quem é que consegue? A Honda. A Honda não para. A Honda tem, vendeu um milhão, mais de um milhão de motos, vocês bateram praticamente o que vocês venderam ano passado. Então pra vocês, tá batendo a metinha lá, que é bater a meta do ano passado, que é manter o número, tá tudo certo, né? Avançar isso já não pode, porque é investir muito no Brasil. Então sequer vocês se preocuparam na logística de 2023, sequer vocês se preocuparam em ter balsas adequadas pra fazer o atracamento quando o Rio está mais baixo, por que será que a Honda consegue, por que será que a Honda consegue distribuir suas motos durante o ano todo, seja quando o Rio está mais baixo ou quando o Rio está normal? estranho, né? A Yamaha não tem isso, gente. A Yamaha sequer investiu em balsas adequadas pra poder fazer o atracamento. Então esse é um dos motivos que você, amiguinho aí, não conseguiu comprar sua Yamaha ou você, amiguinho, não recebeu sua Yamaha no final do ano porque a Yamaha cagou. Cagou. Entendeu? Assim como ela fez lá em 2020 que ela parou, assim como ela fez agora em 2023, reduziu a produção das suas motos, reduziu a produção, não sei se foi em 2023 ou em 2022, posso estar enganado, vem a marra, acho que foi em 2023 ou em 2022 que ela reduziu a produção das suas motos de baixa cilindrada, simplesmente reduziu, voltou ao normal no segundo semestre. Aí eu realmente não lembro se foi em 2022 ou foi em 2023, eu não me lembro. Mas isso aí está aqui, está na mídia, a Yamaha se não foi no primeiro semestre de 2022 foi agora no primeiro semestre de 2023. Simplesmente reduziu a produção das motos. Isso é constante, isso é constante na Yamaha. Engraçado, essa notinha aí de 520 milhões ela foi anunciada exatamente quando a Honda tinha lançado a CB300F, quando a Badiade estava avançando com seus concessionários, quando a Zondes foi lançada, ou seja, a Yamaha ficou escanteada e eu lembro bem disso porque eu estou aqui no mercado, eu estou aqui acompanhando, eu lembro muito bem disso. A Yamaha ficou escanteada, não tinha nada. E aí o que eles fizeram? Fala aí que vai ter um investimento de 520 milhões. E está aí, final do ano chegou, último trimestre, as pessoas consumindo moto, as pessoas aproveitando o 13º, sequer a Yamaha tem moto para vender. Olha, tem concessionário e não é um, nem dois, nem três, nem dez, que está com o cabelo em pé, não sabe o que faz. Por quê? Tem que vender moto, não conseguiu vender moto suficiente porque não tinha moto para entregar, e aí tem 13º para pagar, tem funcionário para pagar, final do ano é um ano muito complicado para o empresário, ele precisa bater metas para poder pagar as contas, afinal de contas tem 13º para pagar dos seus funcionários, e aí a Yamaha Brasil não está entregando moto. Então, esse é o ponto. Então, vocês vão acreditar mesmo nesses 520 milhões? Vocês acham mesmo que esses 520 milhões é para entregar uma moto cabriocárrica, voadora, medieval, inoxidável? Inoxidável não é, vocês sabem que moto da Yamaha enferruja. Mas, vocês acham mesmo? Isso aí é só conversa mole, colhuda, como a gente fala aqui na Bahia. Ó, colhuda, papo, professora do Thiago Brown, ó, 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 para você cair nessa conversa mole. Porque se vocês leram bem a matéria muito bem escrita do Thiago Moreno, esses 520 milhões, eles vão para para a fábrica. São 520 milhões para coisas fabris. É tudo voltado para a fábrica, não é para fazer moto para você, trouxa. Entendeu, amiguinho? Então, eu sei que vocês se incomodam muito com o meu jeito de falar, mas é para você acordar para a vida, larga de ser idiota. Vocês não estão vendo que essas empresas, elas fazem isso para poder aparecer na mídia? Para dizer, opa, 520 milhões. Ó, e aí, na época, estava a CB300F, dando couro no FZ25. Se bem que não estava dando couro, porque na época, a FZ25 estava vendendo muito, porque a CB300F ainda estava no início de produção, é verdade. Primeiro semestre de 23, a Yamaha vendeu muito a FZ25, porque não tinha a CB300F para vender, mas aí, ela tomou couro no segundo semestre, porque a Honda aumentou a produção da CB300F. Ah, então é isso, é isso mesmo. Ah, tá bom. Então, a Yamaha é uma empresa bosta, lixo. Uma empresa que não liga para você, consumidor. Eu gosto do produto Yamaha, eu amo. Eu recomendo todos os dias, mas não é por isso que eu vou ficar batendo palma para uma empresa bosta, para uma empresa que não investe no Brasil, para uma empresa que não inova no Brasil, para uma empresa que tem produto que está na terceira geração lá fora e sequer foi atualizado aqui. É isso que vocês têm que pensar. Se você é um pseudo-acionista, beleza, você está ganhando dinheiro. Se você é um acionista, mas se você é um pseudo-acionista, você não ganha dinheiro nenhum, amiguinho, você só perde dinheiro com a Yamaha. Então, corda para a vida. Você tem que ter senso crítico, você tem que cobrar da empresa. Quem manda na empresa é o consumidor. Nós é que mandamos nessas empresas, nós é que decidimos, é um não compro produto bosta. É assim que você tem que pensar. Se você achar que sendo fanboy você vai ajudar a empresa a crescer, você vai ajudar a empresa a continuar sendo essa bosta que é a Yamaha. Entendeu? Então, tenha noção, não seja fanboy. e tenha noção real do que a Yamaha anuncia com esses 520 milhões, que é nada. Para a gente não se resume em nada, porque se eles sequer conseguiram escoar a produção, imagina fazer alguma coisa realmente incrível nesses próximos dois anos. E tem gente que manda eu calar minha boca quando eu falo da Yamaha. Pseudacionista, que perde dinheiro, trouxa, coitado, dá até pena dessas pessoas que ficam mandando não fale isso da Yamaha, calha a sua boca. Eu fico, meu Deus, a doença, a doença nas pessoas, a falta de ter o que fazer e do que se apegar é grande em algumas pessoas. Abrigar com uma outra pessoa que está tentando chamar a atenção de uma empresa, mas querendo culpar o mensageiro, tá bom. Então fica aí, amiguinho, esperando a Yamaha lhe dar alguma coisa. Tchau.